Senhoras e senhores, finalmente foi lançado o trailer do GTA VI, o primeiro trailer daquele que é provavelmente o jogo mais esperado da década e talvez do século. Lucia, você sabe por que você está aqui? Sua sorte, eu acho. O que dá pra cravar pelo trailer é que teremos dois protagonistas, um casal, bem estilo Bonnie e Clyde. Mas o que mais me chamou a atenção no trailer é todas as referências à cultura pop, TikTok e rede social que eles fizeram. Acho que isso indica um tom mais jovial pro jogo. Talvez eles estejam aí querendo pegar de jeito a geração TikTok. Tem até uma Karen no game e eu mal posso esperar, galera, pra ver a abordagem da Rockstar sobre esse mundo moderno, isso que a gente vive hoje em dia. Rede social, as pessoas meio sem noção como eles mostraram ali. Eu acho que esse jogo tá indo numa direção muito legal. Mas eu tenho uma preocupação. É uma preocupação de gente chata mesmo. Eu sou chato, desculpe. O caso é, esse é o primeiro GTA feito pra uma base de players que é majoritariamente da modalidade online do jogo. Sim, já havia um online no GTA San Andres, já tinha um online no GTA IV. Mas eles não tinham um terço, um décimo, um milionésimo da popularidade que tem os modos online hoje em dia, principalmente os modos comandados pela comunidade, como o GTA RP. E assim, o GTA V é um sucesso estrondoso e vendeu e vende muito bem há uma década. De modo que é possível que a Rockstar tente focar nessa galera nova, nesse público do RP. E esse público do RP não é o público clássico de GTA. Isso me causa uma preocupação. Não por eu duvidar da capacidade da Rockstar de agradar esse público e fazer um jogo bom pra galera que curte a experiência clássica de GTA também. O meu medo é porque, historicamente, isso não dá certo. Isso não costuma ir numa direção boa. A gente tem exemplos como o Guitar Hero, que a Activision matou basicamente tentando transformar o jogo numa plataforma de streaming de músicas. A gente também tem, por parte da Activision, olha só, será que é uma coincidência? O Call of Duty, que o seu multiplayer foi basicamente massacrado e vencendo, né? Agora que tá tendo um cuidado maior, mas foi massacrado por anos pra priorizar o público que chegou no Warzone, que era um público muito maior, sabe? Outra coisa foi a Blizzard com o Diablo, que percebeu que os modos da comunidade, o online, a interação ali, tava ganhando muita força. Resolveu implementar essas mecânicas nos seus jogos. Claro, também tinha o sucesso do WoW. E aí o resultado foi Diablo 3 necessitando estar conectado pra você poder jogar o jogo. Diablo 4 é a mesma coisa, a comunidade puta. Vocês perceberam que eu só falei jogo da Activision Blizzard aqui, né? Tá triste a situação. É isso, eu tenho medo, porque é realmente um desafio e a Rockstar tem um pepino aí na mão. Porque eles precisam, claro, agradar o público base deles, trazer mecânicas que serão bem utilizadas pela comunidade pra continuar essa coisa toda do RP, ou até trazer o RP pra dentro dos servidores, não sei o que eles vão fazer com relação a isso. Mas algum movimento eles vão fazer nesse sentido e é natural que façam. Eu só espero que, como a Activision Blizzard mostrou pra gente que é possível de acontecer, que eles acabem errando a mão e deixando aquela experiência single player de GTA como se fosse mais uma propaganda pro modo online, entendeu? É isso que eu tenho medo. Eu espero que eles respeitem os fãs de longa data, a galera que jogou o GTA Vice City, jogou o GTA 3, jogou o GTA San Andreas, jogou o GTA 4. Essa galera aqui, tá ligado? Eu zerou o GTA 5 algumas vezes só o modo campanha. Eu nunca joguei nenhum modo online do GTA 5. Eu zerei a campanha, sei lá, eu zerei no Xbox 360, eu zerei no PC, depois eu zerei no Play 4 de novo. Eu comecei a zerar no PC, não acabei de novo pela, sei lá. Mas enfim, é isso. Eu tenho esse jogo em quatro plataformas. É isso. Tô ansioso pro GTA 6. Tô hypado. Acho que esse trailer trouxe um tom jovial. Tava até conversando com um amigo e ele trouxe essa visão que ele teve de que os outros GTAs tinham uma base um pouco mais, assim, madura, né? Eram personagens mais velhos, situações mais, assim, obscuras. E agora a gente tá basicamente vendo um casal jovem num tempo moderno com rede social, com um monte de gente louca. E esse tom mais jovial, mais moderno, eu curti. Me perdoem se eu tô falando como um boomer, mas tá maneiro. Eu tô animado, acho que vai ser legal. Tenho essa ressalva, tô com o pé atrás, tô com medo. Acho que a Rockstar realmente tem uma responsabilidade enorme na mão deles. Mas, se existe um estúdio que pode fazer isso, é a Rockstar. E o que a gente pode fazer é esperar, porque o jogo só vai ser lançado em 2025. E eu mal posso esperar, galera. E eu já tô morrendo de ansiedade. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de deixar aquele like e se inscrever. A gente vai fazer toda a cobertura do GTA aqui. Vou estar comentando os conteúdos que vão sair sobre ele. Eu não sou do rolê do GTA Online. Talvez eu até me arrisque aí pra descobrir como é, porque eu nunca joguei. Mas eu sou fã de GTA desde que eu me conheço por gente. Jogo desde que eu sou molequinho. E eu vou trazer conteúdo de GTA 6 nesse canal, sim. Sempre que possível. É isso, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.